Fala aí galerinha, tudo bem? Tudo bem, eu tô trazendo mais um vídeo e desta vez é só o Minecraft 0.12.1 build 7 esse vídeo vai ser bem rapidinho, por causa que só correção de bugs correção de bugs mas ainda tem aquele bug lá que eu te mostrei na hora que eu sento ele volta às vezes e tal ainda tem esse bug pessoal e vai tá aí o link na descrição build 7 vai lá e baixe e tapando gostei e se inscreva tchau fui